Música Pra quem tá acostumado a ver as coisas pegando fogo na Stock Car Música A etapa do Veloparque disputada em julho no sul do Brasil traz um elemento diferente, o frio Pra ter uma ideia são 9 da manhã e os termômetros marcam 8 graus Além de bastante neblina Mas será que o frio é bem-vindo por aqui? Vamos ver então como é que ele muda a cara da etapa E como que ele muda também as estratégias, dentro e fora das pistas Música Rubinho, tem uma imagem muito icônica sua De uma das etapas de Goiânia, você passando muito calor Com bolsa de gelo na cabeça Você prefere aquela temperatura ou essa? Quando eu cheguei na Stock Car, fisicamente não era nenhum problema É um carro tranquilo de guiar, mas muito quente, muito quente Tive que treinar em sauna e tal Aí a gente vem pra um dia desse, tá super frio E o melhor lugar pra ficar é lá dentro, porque lá aquece Sempre que a gente tá ali dentro e tá frio lá fora, fica a coisa mais deliciosa do mundo Então eu gosto bastante de andar no frio Olha, eu prefiro o frio que o calor, a pista fica mais rápida Não precisava ser tão frio quanto tá agora, mas eu prefiro o frio Bom, você comentou então que a pista fica mais rápida, explica um pouquinho melhor isso A temperatura do pneu fica na temperatura ideal Demora um pouquinho mais pra esquentar, é um pouco mais difícil nas primeiras voltas E o asfalto também fica mais denso, então a gente consegue virar voltas mais rápidas E cada vez superar mais cada volta Quando você sai do box agora, com essa temperatura A pista em torno dos seus 18, 20 graus, alguma coisa assim Quando você vira pra primeira curva, o carro tem uma tendência a ir reto Mas o aquecimento dos pneus da Stock Car é bom Então ele demora duas ou três curvas, começa a subir, você tem que tomar um cuidadinho Mas ele chega a temperatura meio rápida Agora, é mais cômodo pra você, ajuda na concentração em algum aspecto, um cockpit mais fresquinho? Ah, com certeza, tira um pouco daquela tensão do corpo, né Então diminui muito a temperatura corporal do que vamos supor se estivesse andando em Goiânia lá nos 50 graus Então, é muita diferença de temperatura e a cabeça também influencia bastante nisso Maurício, ninguém melhor que você pra explicar como é que o frio altera nas estratégias da Stock Car Bom, o frio é um componente igual pra todos, né Como a gente costuma dizer, assim como a chuva e etc Mas ele altera em alguns fatores Tanto em acerto, porque é claro que você tem uma temperatura menor do pneu E pode abusar em algumas situações, como cambagem, por exemplo, entre outras E na estratégia de Stock Car durante as provas, no consumo de combustível Quando você tem uma variação grande da temperatura, no caso de esfriar, aumenta o consumo de combustível Então fazer a gestão disso pode ser fundamental pra alcançar uma vitória ou uma estratégia melhor É muito mais complicado chegar na temperatura ideal dos componentes Pra gente, conforme o setup já esperado Então, e aqui também é uma pista bem curta Então necessitam de mais voltas e pela temperatura baixa Um pouquinho mais de trabalho pra gente chegar na temperatura ideal pro nosso setup Com esse clima aqui, a gente fica feliz porque fica mais amigável ao freio Então, quando a temperatura ambiente baixa Você consegue trocar mais calor do teu sistema de freio com o ar O que favorece e melhora a performance do freio Um circuito tão crítico como esse, em termos de frenagem Tão fechado, tão rápido A temperatura do freio é muito elevada Então, a temperatura do ar menor nos favorece muito Nós agradecemos o São Pedro por isso Agora, qual que é a sua estratégia fora da pista pra você não passar tanto frio? Bom, eu tô com dois casacos Tô com uma calça embaixo da calça de corrida Duas meias A gente sempre se protege o máximo aí pra poder sair aqui fora e não ficar batendo o dente, né? Pelo menos eu fico uma versão invernal mais fashion, assim Porque tá difícil o frio aqui no sul, viu? Bom, e a minha estratégia trabalhando como repórter aqui pela Stock Car É um bom cafezinho E a de vocês? Tchau, tchau, tchau